Lodge número 87 Prisma Max 1011, em leilão tá na tela, 9.494 oferta online e 6 eu tenho, 9.8, 10, 10.2 é comigo e 4 voltou, 10.4 eu tenho, oferta auditória por enquanto não mais, 10.4 e 6, 10.8, 10.800 eu tenho, 11.200 é comigo, 11.002 eu tenho, oferta auditória por enquanto não mais, 11.2 e 4 e 6 eu tenho, 11.600 eu tenho, oferta auditória por enquanto, 11.600 eu tenho, dor e uma, 11.8, 11.8 eu tenho e se não mais eu vou vender, uma, 11.8 eu tenho, 12.000, 12.000 reais, oferta auditória e se não mais eu vou vender, dor e uma, 12.000 reais, oferta auditória e se não mais eu vou vender, dor e duas e 12.000 reais, é venda. Lodge número 89, Fiesta Sedan 1.6, 11.11, em leilão, 9.400 reais, oferta online, 9.6 eu tenho e 8 também, 10.000, 10.2 e 4, 10.400 eu tenho, 10.4 e 6 também, 10.8 voltou, 11.000, 11.200 eu tenho, 11.4 na frente, 11.400, oferta e 6 eu tenho, 11.8, 11.8, 12.000, 12.200 eu tenho, 12.2 e 4 e 6 também, 12.600 eu tenho, oferta auditória por enquanto, não mais, 12.6 eu tenho, oferta auditória, 12.008, 12.8 eu tenho, oferta auditória por enquanto, e se não mais eu vou vender, 13.000, 13.000 reais eu tenho, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, 12.200 voltou, 13.200 eu tenho, e se não mais eu vou vender, dor e uma, 13.200 eu tenho, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, 12.2 e 13.200 reais, é venda. Lodge número 90, Palio Fire em leilão, Complex 278, tá aí, abrimos o pregão, 10.800 reais, abrimos o pregão, meu amigo de Mauá, 6.800, abrimos o pregão, se houver interesse, 6.800 reais, abrimos o pregão, alguém interessado, tempo, 6.800 eu tenho, online, 6.800, oferta online, que ainda mais, 6.800 eu tenho, oferta, oferta online, 7.000, 7.000 reais eu tenho, oferta auditória por enquanto, 4.800, oferta auditória por enquanto, e 6 online, 7.600 eu tenho, oferta, oferta online, 8 também, 7.800, oferta online, dor e uma, 7.800, 8.000, 8.000 reais eu tenho, oferta em 200 eu tenho, 8.200, oferta online, uma, 8.200 eu tenho, oferta online por enquanto, e se não mais eu vou vender, dor e duas, 8.204, 8.4, oferta auditória, 8.4 eu tenho, oferta auditória por enquanto, e se não mais eu vou vender, dor e uma, 8.4 eu tenho, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dor e duas, é venda, lote 91, ideia, adventure, flex 277, leilão, 10.200 reais, oferta online, e 4, e 6 também, 10.8, 11, 11.2, e 4, 11.4 eu tenho, 6, 11.8, 12.000, 12.000 reais eu tenho, oferta auditória por enquanto, não mais, 12.000 reais, oferta por enquanto, oferta, oferta auditória, e se não mais, estou pegando o condicional, dor e uma, 12.00 e 2, 12.2, e 4, e 6 voltou, 12.6 eu tenho, oferta auditória, e se não mais, e 8, 12.8 eu tenho, oferta auditória, e se não mais eu vou vender, dor e uma, 12.8 eu tenho, oferta auditória por enquanto, e se não mais eu vou vender, dole duas, e 12.800, é venda, primeira fileira. Lote número, lote 92, fit LXL 278, em leilão, 8.200, oferta online, 8.24, e 6 também, 8.8, 9.000, 9.200 eu tenho, 9.2, e 4, 9.406, 9.8, 10.000, 10.2, e 4, 10.600, 10.8, 11.000, 11.000 reais eu tenho, oferta auditória por enquanto, que ainda mais que 11.000, 11.000 reais eu tenho, oferta, oferta auditória, não mais, 11.000 reais eu tenho, e 200 online, é online, 11.000, 11.000, dois, e 4, e 6, eu tenho, 11.600 eu tenho, oferta auditória por enquanto, 11.600 eu tenho, e vou vender, uma, 11.8, 11.000 de pé, 11.000, eu tenho 12.000, 12.000 reais eu tenho, e vou vender, dor e uma, 12.000 reais, oferta auditória por enquanto, e se não mais eu vou vender, dor e duas, e 200, 12.000, eu tenho, oferta, oferta auditória, Doze e quatro, doze e quatro eu tenho, a oferta auditório, e se não mais eu vou vender, doze e quatro e seis também, e oito, doze e oito de pé, doze e oito eu tenho, a oferta auditório, por enquanto, e se não mais eu vou vender, uma, doze e oito eu tenho, a oferta auditório, e se ninguém mais eu vou vender, doze e duas, e doze mil e oitocentos de pé, é vendar. Lote noventa e três, doze e doze, em leilão, incremento, é de quinhentos e quinhentos, eu tenho vinte mil, quem dá mais que vinte mil, oferta online, por enquanto, não mais vinte e um, eu tenho online, vinte e um e dois, vinte e um e quinhentos, eu tenho, a oferta, oferta online, por enquanto, quem dá mais vinte e dois e quinhentos, eu tenho, a oferta online, por enquanto, não mais vinte e três mil, vinte e três, eu tenho, a oferta, oferta online, por enquanto, não mais vinte e três, eu tenho, Oferta online, por enquanto 23 eu tenho mesa 23 eu tenho oferta online Doriuma, 23 mil reais Oferta online, e se ninguém mais Eu vou vender, dali duas 23 mil, é venda online Lod número Lod número 96 Celta, duas porteiras live 2009 10 em leilão, 5 mil reais Oferta online 5 mil reais, 5 e 800 Oferta online Quem dá mais 5 e 8, 6, 6 e 2 E 4, 6, 600 eu tenho 6, 6, oferta auditório Por enquanto, 6 e 8 6 e 8 eu tenho oferta auditório Quem dá mais, 7 mil e 200 Na primeira, 7 e 200 eu tenho Oferta e 4, 7 e 4 Eu tenho, 7 e 400 Oferta auditório, por enquanto Doriuma, 7 e 4 eu tenho oferta auditório E se não mais eu vou vender E 6, 7, 600 Eu tenho, aí 8 voltou 7 e 8, 600 eu tenho Vou vender Doriuma, 7 e 8 eu tenho oferta auditório Por enquanto, e se não mais eu vou vender Doriuma, 2 e 7 mil e 800 É venda Casal Lote 97 Atrativ 1.4, 10 e 11 em leilão Tá na tela 12 mil e 400 reais Oferta online Quem dá mais, 12 e 4 e 6 12 e 8 13 mil e 200 online 13 e 2 Oferta online por enquanto Quem dá mais, 13 e 4 e 6 também online 13 mil e 600 online 14 e 8, 14 mil online 14 eu tenho Oferta, oferta online por enquanto E 2, 14 e 4 e 6 e 8 online 14 e 8 online 14 e 8 online Oferta 15 mil 15 mil reais eu tenho Oferta auditório por enquanto Quem e 200 online? 15 e 2 eu tenho Oferta, oferta online por enquanto Não mais 15 mil e 200 do Liuma 15 e 2 eu tenho Oferta online E se não mais eu vou vender E 2 e 2 e 4 15 e 4 eu tenho Oferta, oferta auditório por enquanto E se não mais eu vou vender Dore uma 15 e 4 eu tenho Oferta auditório E se não mais E 6 agora 15 e 6 eu tenho Oferta, oferta online E se não mais eu vou vender Dore uma 15 e 600 eu tenho Oferta online E se não mais eu vou vender 2 e 2 é venda online Lote 101 na tela Focus 13 e 13 Leilão incrementa de 500 em 500 17 mil e 500 Oferta online 18 mil 18 e 500 eu tenho 18 mil e 500 Oferta, oferta auditório Não mais 18 mil e 500 Oferta 19 mil 19 mil e 500 eu tenho 19 e 500 Oferta comigo Quem dá mais 19 e 500 eu tenho 20 mil de pé 20 mil reais Oferta auditório por enquanto Não mais 20 mil reais eu tenho E 500 20 mil e 500 eu tenho Oferta auditório por enquanto 20 mil e 500 Dore uma 21 mil 21 online Entrou online 21 mil Oferta online eu tenho E vou vender Dore uma 21 mil reais Oferta online E 500 de pé 21 e 500 eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Dore uma 21 e 500 eu tenho Oferta auditório E se ninguém mais eu vou vender Dore duas É venda Lote número Lote número 105 Gol mil 266 Em leilão Tá na tela Gol mil 4 mil reais Oferta online Quem dá mais 4 mil 4 mil reais 2 e 4 4 e 4 e 6 Eu tenho 4 e 8 também 4 e 800 Eu tenho 4 mil e 800 Oferta Oferta auditório Não mais 5 mil 5 mil reais Eu tenho Oferta auditório Por enquanto 5 mil e 200 No boné 5 e 200 Eu tenho Oferta auditório Por enquanto Não mais 5 mil e 200 Eu tenho Oferta auditório E se não mais Estou pegando o condicional Dore uma 5 e 200 Eu tenho Oferta auditório E 4 online 5 e 4 Oferta online E se não mais Eu vou vender Uma 5 e 4 Oferta online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dore duas E 5 mil e 400 É venda online E 5 mil e 400 Tchau.